Acho que já dá para começar, né? Acho que sim. Boa. Gente, eu vou minimizar a janela de vocês aqui, pausar o meu vídeo, e aí eu retomo quando deixar de compartilhar a tela. Se, conforme eu for passando a apresentação e pular uma dúvida, para meio que não comer muito do tempo da Ana aqui, eu vou fazer um espaço final para perguntas, aí qualquer coisa, se surgir algo legal, toma uma nota, escreve em algum cantinho, e aí eu respondo com a calma que a pergunta de vocês merecem, sem a pressa da apresentação. Pode ser? E, gente, desculpem os eventuais sons da cidade, é sexta-feira no centro de São Paulo, então qualquer som extra, desconsiderem, por favor. Tá rolando compartilhação? Compartilha menos? Oi? Oi, Rô. Conseguem ver aqui, certinho? Uhum. Legal. Gente, então, primeiramente, boa noite a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo ok? Só manda um sim aí, caso role. A gente só não está vendo o seu rostinho. Ah, eu sei que é tentador, gente, mas vamos prestar atenção na impressão. Na apresentação. Depois eu mostro o rostinho, na hora das dúvidas, e tenho uma coisa aqui para mostrar para vocês também. Por hora, uma coisa por vez. Gente, vamos lá. Primeiro, boa noite para vocês. Dando continuidade ao nosso Manual Expresso, eu vou apresentar agora aquela que pode ser considerada a última parte da construção visual de um portfólio, e que, ironicamente, muitas pessoas não conhecem sobre, não mais ouviram falar, que é a impressão fine art. Muitos artistas ou entusiastas da área de impressão, até mesmo quem é envolvido no mercado da arte, têm uma noção um pouco superficial do que pode ser isso, essa bagunça do fine art. Quando dizem, por exemplo, que essa obra foi impressa em papel algodão. É o mais longe que o pessoal entende sobre. É o mais longe que o pessoal conhece. Mas é bem mais do que isso. E nessa apresentação, eu espero passar um pouquinho para vocês do que é a impressão fine art, do que o processo é composto para ganhar essa denominação, porque precisa cumprir alguns passos para ser denominado fine art, e onde ele se conecta com a fotografia, e onde ele é independente nesse percurso. E o que ter uma obra impressa sobre o processo fine art pode impactar para você em termos de mercado, em termos de valor da tua obra, em termos de conservação da sua obra, e por que você deveria saber sobre isso. Primeiro, assim, quem deve saber sobre impressão fine art? Para que serve essa informação? Ela serve para fotógrafos, ela serve para artistas, num modo geral, independente da técnica. Ela serve para profissionais que trabalham com visualidade, ou seja, designers, publicitários, acho que arquitetos também entram por aí, designers de moda, enfim. Não importa muito a linguagem como criativo e como artista. Se você tiver que trabalhar com uma imagem impressa no circuito artístico, seja ele nacional ou internacional, essa imagem com certeza vai ser fine art. Então, uma vez que você entenda, não terceirize essa informação. Aprenda. É legal aprender. É a sua produção. E você eventualmente vai esbarrar nesses nomes ou nesses elementos em algum momento da sua trajetória. Então, é melhor que você aprenda um básico do que deixar isso na mão de um impressor ou de um outro profissional que vai, sim, te ajudar, mas não é você. Então, tenha independência nesse processo. Justamente por ser um nicho tão específico, é gratificante ter esse tipo de informação. Vamos lá. O que é o fine art? Daí a gente pergunta o que é uma impressão fine art? Qual é a diferença dela com uma impressão convencional, que se faz com impressora de casa, digamos? Por mais que impressão ou revelação fotográfica se ela sempre tivesse seu lugar com o processo fotográfico? Como a Amália falou, com a ultra performance de uma câmera digital nessas últimas décadas, onde o número de fotos que é feito é ilimitado, ou, na verdade, é limitado só pelo espaço do cartão de memória, se viu necessário um método de impressão que pudesse agregar muito valor a uma imagem única e que pudesse reproduzir sempre da maneira mais fiel possível as qualidades de uma obra. É aí que entra a impressão fine art, que, quando ela surgiu, ela foi comercialmente chamada de gicle printing, ou método de impressão gicle. Às vezes, vocês vão encontrar esse tipo de denominação por aí, principalmente em ateliês de impressão. Aqui em São Paulo, tem muito. Esse método de impressão gicle, ele surgiu nos Estados Unidos na década de 80, que é um contexto interessante, que ele somava tanto essa explosão de mercado publicitário com a invenção da câmera digital. E o que é o gicle? O gicle é uma série de características com o objetivo de ressaltar em uma imagem toda a definição que ela puder ter. E como nessa época o digital ainda engatinhava bastante, era necessário o comprimento de uma série de etapas para garantir que o produto final fosse de uma qualidade muito boa, a imagem escaneada. E quando a gente fala de fine art, a gente não fala necessariamente de impressão. A gente fala desse conjunto de estratégias que o impressor segue e que um artista pede ajuda ao impressor para elaborar um múltiplo, ou seja, uma reprodução. Aqui, a impressão fine art pode ser tanto uma obra original do artista quanto uma cópia de altíssima qualidade, seguindo algumas regras de conservação que são estabelecidas pelo mercado, enfim, por instituições de arte vigentes no mundo inteiro, além de um controle que é muito rígido de cor, de contraste, de calibragem, enfim. Quem precisa saber sobre isso? Por que eu estou falando isso tudo? O universo fine art é um nicho que pouquíssimas pessoas têm essa segurança de dizer que entendem e a verdade é que todo mundo que é envolvido no circuito da arte deveria saber um pouco. Ele é relevante para artista porque tem informação pertinente para elevar o nível da produção do artista a um patamar que é aceito no circuito da arte, no mercado da arte no Brasil e lá fora, mas também é um espaço que interessa galerias, galeristas, colecionadores, para que eles entendam também o valor agregado de uma obra reproduzida em fine art. Qual é o histórico que ela carrega? Qual é a concordância dela com regras internacionais? Além de ser o padrão em feiras e no mercado de uma maneira geral. Por exemplo, se você for a uma feira como a Fritz, vamos pegar uma coisa mais próxima, a SP Art Foto, ou você vai visitar uma exposição ali no Moreira Salles em São Paulo, ou você vai adquirir uma obra do Clube de Colecionadores de Gravura do Man, é quase certo em algumas dessas eu acho que é 100% de certeza, que elas vão vir impressas de um papel fine art. E isso vai estar discriminado na ficha técnica. Então, para resumir, é uma prática vigente já há certo tempo, mas que mesmo alguns patógrafos experientes têm certa dificuldade de entender ou falar sobre, mesmo dentro da própria produção. Daí, vamos lá. Para que o método de impressão possa ser considerado fine art, possa exibir essa certificação em algum selo ou em algum certificado de autenticidade. Ou ainda um ateliê mesmo, para que ele consiga dizer que ele trabalha com esse formato. O que precisa? Ele precisa cumprir esses requisitos. Existem vários, mas alguns são primordiais se uma obra quiser ser fichada como fine art. Dos mais usuais, eu citei três aqui. O primeiro são os substratos, a utilização de substratos, ou seja, de papéis de altíssima qualidade e de durabilidade, com características químicas que foram aperfeiçoadas não só para receber, mas para manter a imagem que você quer imprimir nas fibras do papel. A gente vai falar mais sobre esse tópico depois, por isso eu estou passando um pouco por cima. Tintas. As tintas minerais pigmentadas. O que é isso? Como assim pigmentadas? A maior parte das tintas que a gente usa para imprimir ela é composta por corantes que são concentrados superleves de cores e é a principal razão pelo qual o contraste das cores de uma impressão, digamos, uma folha de sulfite se esvai conforme o tempo vai passando. Se você pega, por exemplo, uma impressão numa folha de sulfite feita 10 anos atrás, por exemplo, os tons vão estar todos lavados, seja do preto da escrita, seja das cores de uma imagem e isso é por conta do corante. Agora, a tinta com pigmento ela não tem essa característica de se esvair. Pigmentos são tintas que são compostas com uma porcentagem super alta de cores que vem de minerais, elas não são sintéticas. E as tintas pigmentadas elas se aderem à superfície do papel exatamente no lugar onde elas foram impressas. Então, o teu controle da imagem é absoluto. Então, a gente tem uma alta porcentagem de cor que ela vem de minerais e não são sintéticas e tem alta capacidade de aderência dessas cores. Daí, também pode contar aí mais algumas outras qualidades. O fato dessas tintas terem, por exemplo, uma certa resistência à luz ultravioleta que garante que uma imagem dificilmente vai esmaecer ou vai perder o tom por conta da exposição à luz solar. Não que você deva fazer a experiência de imprimir e deixar uma imagem fine art exposta em sol pleno. Eu vou falar da vida útil mais pra frente também. Mas tem a garantia de que ela não vai se alterar muito. Ah, eu acho que vale citar também de que cada uma das marcas de impressora que tem no mercado possui uma linha dessas tintas pigmentadas especiais que são específicas para impressão. A HP tem a Vivera Ink, a Epson tem a Ultra Chrome e a HDR e por aí vai. Cada uma tem um nicho específico. E um outro destaque dentro desse nicho de equipamentos e tecnologia é que as impressões são feitas em plotters. O que é uma plotter? Uma plotter é uma impressora de grande formato. Ela é capaz de imprimir imagens acima de um metro do menor lado. Então é muito grande. E essas impressoras elas trabalham com tanques que recebem de 8 a 12 tonéis de tinta, mais ou menos, entre tintas e finalizadores, que é um tipo de substância que deixa, por exemplo, uma impressão mais brilhante ou mais escura ou mais fosca. Essa presença desses 12 tonéis é uma garantia do Pynart de que a impressão vai ter nuance e vai ter variação cromática delicada. Consegue imprimir imagens muito complexas em termos de cor, em termos de contraste, além do tamanho. E ainda na impressora, não sei se vale destacar isso, mas ela tem um sistema de leitura de cor que é só dela, que é chamado de CEMIC, que é uma sigla para ciano, magenta, amarelo e preto. Geralmente, quem trabalha com fotografia, quem trabalha com imagem, entende um pouco desse gerenciamento de cor. Só para citar que ele é exclusivo de equipamento de impressão e é mais uma maneira de fazer com que a impressora consiga alcançar uma totalidade de cores em um círculo cromático e oferecer isso a uma imagem final. Eu coloquei três aqui, mas por fim, eu acho que eu adicionaria um quarto ponto aqui, que é uma coisa que eu não teria como deixar de falar, que é a prática da prova de teste de impressão. O que é isso? A prova de teste de impressão é basicamente uma amostragem pequena, coisa de uns 10, 15 centímetros, mais ou menos, impressa em uma tira de papel e que é utilizada como um guia de cor pelo impressor. Como que dá isso? O artista chega no ateliê e se ele tem dúvidas sobre como uma imagem pode ficar num papel, ele pode falar para o impressor, eu quero uma prova de teste de impressão em dois papéis ou em três papéis diferentes. Assim, os dois comparam os resultados e ou eles batem o martelo em qual papel é melhor ou eles já excluem o papel logo de cara e eles já fazem certos ajustes ali mesmo, na imagem final. De repente, o artista insiste, sei lá, em imprimir uma obra em um papel X, mas na prática a imagem não fica legal, ela não se mostra muito bem no físico, daí o impressor também tem autorização do artista de alterar digitalmente o arquivo dessa obra de arte e fazer com que ela, entre aspas, com todas as aspas, caiba melhor nesse papel. Enfim, é uma prática que tem um custo super baixo, geralmente ele é tabelado nos ateliês e isso faz com que o impressor e o artista entrem em comum acordo sobre como a obra vai ficar e estabelece o início de um diálogo necessário. Às vezes, esse impressor de um ateliê fine art, ele tem uma informação legal, uma sugestão importante para dar para o artista, enfim, o artista desconhece. E para o fine art, essa troca é fundamental, ela está presente desde a fundação do que é o fine art, desde o começo da prática. Gente, até aqui tudo bem? Está legal? Está dando para entender tudo? Estou falando muito rápido? Não, está incrível, Rô. Está dando. Ai, que bom. Ótimo. Vamos lá. Qual que é a maior característica de uma obra fine art? Qual que é o motivo das galerias ou dos museus trabalharem quase que exclusivamente com esse formato quando dentro da fotografia? São esses dois termos aqui. arquivístico e museológico. Além de primar pela qualidade e de ter essa reprodução fiel da obra, a principal qualidade de uma impressão fine art é o potencial dela de se conservar por um longo tempo. É esperado que uma obra de arte nesse calibre, uma obra de arte de Klee, ela possa conservar suas propriedades por um período de tempo extremamente longo, não somente através de estratégias de armazenamento ou de método de exposição correto, mas pela escolha dos materiais mesmo. É isso que vai providenciar uma vida útil longa para as obras. Para esses insumos é dada a certificação, e isso é uma certificação, na verdade, arquivístico ou museológico. São certificações porque elas atendem esses parâmetros. E, para além da longevidade, da conservação, a escolha desses materiais tem uma pegada mais longa, porque elas ajudam a determinar as qualidades do pós-vida de uma obra de arte. ou seja, digamos que você imprimiu uma obra de arte em fine art há muitos anos. Sabendo que ela foi impressa em fine art, a gente pode dizer o quão legítima é essa obra, qual é a extensão do valor dela no mercado, qual é a necessidade física que ela vai ter caso ela passe por algum reparo ou caso precise de alguma reparaçãozinha. Isso fala bastante sobre a intenção que o artista teve para escolher esse material. Por que ele escolheu? Por que ele imprimiu dessa forma? É conceder valor agregado. Esses parâmetros, enfim, tem normas e regras que são internacionalmente aceitas ou elas variam conforme a regra de cada instituição. Por exemplo, cada galeria ou cada museu tem um protocolo de conservação de obras. Ele é bem detalhado, não vou entrar nesse parâmetro aqui, mas vai desde o nível de umidade da temperatura da sala até a utilização de uma substância ou a recusa dela que pode danificar a obra, enfim. E quando a gente fala em papel, ou melhor, quando a gente fala sobre impressão em papel, existem muitos problemas que esse material carrega, para além da fragilidade. Papel, não precisa nem falar, é uma matéria vegetal super sensível, é um material super fino e ele pode se desfazer ao menor contato com a água, tirando as várias questões e problemáticas, enfim, elas são infinitas. Mas para além desses problemas que são físicos, tem umas questõezinhas de ordem mais química para ser levada em consideração. Já que a indústria de celulose é logicamente derivada de madeira, ou seja, ela é orgânica, então vai encarar uma série de problemas para que ele ganhe essa certificação de museológico ou de arquivístico. Eu vou citar aqui alguns dos problemas e vou falar as soluções que a indústria encontrou para contorná-los. Esse trecho aqui é um pouco mais técnico, mas acho que não é nada muito aprofundado. O primeiro deles é esse, é a lignina. Lignina é uma substância que está presente na parede celular das plantas e que confere aquela cor amarela ou aquela cor marrom característica da madeira de casca de árvore. Por exemplo, aquele marrom do papelão, papelão mesmo, normal, ou de papel craft, aquilo é lignina pura. E essa é a substância responsável pela sustentação das células. Então, quando a planta é cortada, ela é morta, ela é processada para ser feito papel, essas moléculas elas perdem o poder de sustentação e elas tornam super quebradiças e também podem ser degradadas por, N motivos, fungos, bactérias, água, luz em excesso. Então, é importantíssimo que o material que seja considerado museológico não tenha nada de lignina, até mesmo nos componentes externos delas são livrados desse material. Para se ter uma ideia da extensão no cuidado do fine art, para uma obra seguir com os padrões altos de conservação, para além do papel, a madeira da moldura, o paspatu, que é aquela moldurinha branca que às vezes a gente vê em borda de fotografia, enfim, e até mesmo aquele material isolante que prende a imagem na moldura, a fita, tudo precisa ser livre dessa substância de lignina. Caso contrário, pode acontecer uma contaminação em cadeia, uma coisa meio em efeito dominó, e amarelar completamente a imagem. Como é que a indústria evitou isso? Geralmente, os materiais fine art, eles já são livres de lignina, então isso não é um problema, não é uma questão para um artista pensar. Além do que, nesses componentes todos, ela é a mais fácil de identificar por conta justamente da cor. Você vê um papel marrom ou um papel amarelado, você já sabe que tem lignina ali. E materiais de tons mais neutros, enfim, eles já são um bom indicativo de que são livres dessas substâncias. O material que costuma ter bastante, inclusive, é madeira de quadro. Quando você leva alguma imagem para emoldurar, a madeira do quadro com certeza tem. Tanto o chassi, que é aquele quadrado de madeira que você estica uma tela, quanto a própria moldura dos quadros. Mas quando você manda para algum espaço de amolduramento, enfim, ou um ateliê fine art, eles preparam de uma maneira a deixar a sua obra super isolada. E aí ela fica bem distante da moldura. Então não é uma preocupação real para quem tem uma obra que quer ser conservada. pô, só para entender que eu achei esse negócio importante, então essa lignina, que chama lignina, é uma molécula que está presente, é uma molécula vegetal que está presente nos papéis, uma vez que o papel vem da madeira. e aí que eles fazem um processo que eles retiram essa molécula do papel, mas caso o papel esteja em contato com a madeira, o papel absorve a lignina, é isso? A lignina, por conta do papel ser uma trama, então ele é uma trama porosa, tudo que encosta nele, ele tem de absorver. E a lignina é uma molécula, eu acho que é um polímero, enfim, detalhes, que ela é facilmente transferível, então qualquer coisa que encostar no papel vai amarelar por tabela. Às vezes a gente encontra algum papel que está perdido em uma gaveta, enfim, algo do tipo, e quando a gente tira ele dessa gaveta, a gente vê que ele está um pouco grudado ou que tem uma mancha já mais amarelada ou mais escurecida, isso é a lignina. Então, se você quer ter uma impressão fine art e quer preservar ela por um período de tempo, é imprescindível que essa obra esteja isolada, mesmo que dentro de um quadro, mesmo que dentro de uma moldura. Entendi. Então, sempre que algo for emoldurada sempre que alguma coisa for emoldurada nesse padrão fine art, o papel não está colado junto com a madeira. Eu não sabia disso. De modo algum. Tá bom. E pode confiar isso a um impressor ou a uma pessoa que trabalha com emolduramento já há um tempo. Ela já é um pouco treinada a saber disso de antemão. Até por isso, então, que não dá para levar para emoldurar em qualquer lugar, né? Exatamente. Entendi. A Mayla está falando aqui. Ou seja, não dá para guardar em uma apoteca papel neutro e papel de baixa qualidade porque contamina? Eu acho que sim, Leila, porque normalmente as mapotecas até são de metal, né? Talvez seja por isso. O metal é bom. O metal tem essa proteção. Mas eu vou falar disso um pouco mais para frente. Mas depende muito da substância que estiver em contato. Então, se você tem uma impressão fine art, ela não pode estar em contato com nada. às vezes rola quando ela está em contato com alguma substância que é mais estéreo. Por exemplo, vidro dá muito certo e metal também, aço, enfim. Enquanto a isso, é tranquilo. O problema são orgânicos, são substâncias orgânicas. Tudo bem? Posso continuar? Sim. O segundo ponto é a acidez ou a retirada de acidez, no caso. Todo componente orgânico, igual eu estava falando, como se decompõe, ele libera ácido. Então, é sabido que todos os papéis da indústria contemporânea de celulose, eles vão ter algum grau de retirada de ácido durante o seu processo de confecção. Justamente para neutralizar essa acidez presente não só em componentes vegetais, como em processos naturais de decomposição, freando esses ácidos que estão presentes na celulose. mas os papéis que recebem essa certificação aqui de acid-free, eles passam por um grau ainda mais alto de alcalinização. É legal notar que, apesar da maioria dos produtos da indústria venham com a definição de pH neutro, escrita, essa concentração não é exatamente neutra, ela vai nessa escalinha de 6,5, que é levemente ácido, até 8,5, que é levemente básico ou alcalino. E o desejado para um produto fainate é alcançar essa porção mais alcalina entre 7 e 8. E esse processo de alcalinização é feito quimicamente, correção de pH, aplicando substância no miolo do papel, tem algumas substâncias, acho que é bicarbonato de magnésio é o que eles usam nesse processo, que freia a decomposição da celulose. E para além do miolo, esse preparo é realizado uma segunda vez na superfície para evitar a degradação do papel por dióxido de enxofre presente na atmosfera. Então, tudo que está exposto no ar acaba degradando com o tempo, seja de uma maneira mais indireta, por exemplo, tempo de exposição prolongada, anos de exposição, ou mais direto, por exemplo, uma obra que está exposta, digamos, no centro de uma cidade ou num lugar onde as pessoas fumam, por exemplo. Esse leve contato com o tempo se torna super cumulativo e aí mesmo que a gente não perceba essa degradação no interior do papel, acontece. Ela acumula, ela fica perceptível na superfície e por isso a necessidade dessa nova cobertura. O que eu falei sobre a lignina se aplica bastante no acid-free. Boa parte dos insumos que envolvem a exibição de uma obra, por exemplo, a fita adesiva que segura uma foto a uma moldura, por exemplo, ou o suporte que vai atrás do papel fine art, eles são todos acid-free. eles são todos livres de ácido por conta desse período de contaminação em cadeia que é uma realidade, isso pode acontecer. E se a regra geral com os dois anteriores era não retirar tanto um quanto o outro, aqui a regra não tem excesso. Basicamente todos os papéis comuns de escritório ou de papelaria eles são brancos porque eles foram tornados brancos, eles não saíram da fábrica tendo essa coloração. Eles são claros por conta da adição de algo chamado OBA, que é em inglês para agente branqueador óptico. Para otimizar esse contraste de folha de papel, digamos, uma folha de sulfite com texto impressa, são incorporados esses OBAs que são nada mais nada menos do que alvejantes químicos bem no início da produção com a finalidade de alterar esse tom do papel que ele nunca é branco, ele é um pouco marfim, enfim, tem várias denominações off-white, as cores das fibras naturais são várias e deixando eles brancos, em branco absoluto e matificando a superfície. Esses agentes eles bombardeiam substâncias fluorescentes azuis que compensam tons quentes, são os amarelos, são os beijos, que estão presentes naturalmente na fibra de um papel. e esses agentes eles perdem a propriedade com o tempo. Digamos que você é uma pessoa que trabalha com gravura e que quer um fundo mais claro para a tiragem da sua gravura ou, sei lá, um fotógrafo de estúdio que quer uma impressão do seu trabalho com o branco absoluto do fundo do estúdio. Se você imprime um papel que foi tornado branco por alvejantes químicos, com o tempo esse efeito vai se perder e onde é branco vai se tornar amarelo. Então, toda a autenticidade da obra impressa vai se alterar. Essa perda de alvura ela é fácil de notar em um papel sulfite que fica guardado dois, cinco, dez anos. A expectativa de vida de uma impressão fine art é vinte vezes mais do que isso. Então, o papel fine art legítimo ele recebe uma porcentagem bem baixa ou quase nula de OVA, preferindo também na indústria se prefere a utilização de fibras naturais que já são naturalmente claras, elas já são um pouco mais próximas do branco, para evitar que alvejantes sintéticos sejam adicionados. Existem papéis fine arts mais claros do que outros, aí também vai do artista ter esse leque de opção disponível na hora de escolher um específico. Acho que vale citar também que todos os insumos, sejam eles papéis, fitas, molduras, para eles serem vendidos como fine art ou fazerem parte da produção fine art, eles possuem essas certificações todas atendidas. Ainda que o grau varie, elas são feitas da maneira para garantir para o artista uma expectativa de vida útil à obra de arte. Por exemplo, todos os papéis são acid-free, mas alguns possuem a adição de um pouco de alvejante na composição, só para trazer um ponto de branco maior na superfície. Mas não é nada que vai alterar substancialmente o que a gente vê impresso. E através da escolha desses insumos e da tomada dessas estratégias de conservação, a impressão fine art, por conta de ser museológica ou arquivística, ela facilmente dura algumas centenas de anos sem alteração visível. Detalhe, quando eu falo em vida útil de obra, não é quanto tempo ela vai se decompor, mas é quanto tempo a imagem que foi impressa ou a imagem que está presente na tua mão é fiel às características da obra no dia que ela foi impressa ou se alguma coisa se perdeu no caminho. E, de novo, essa extensão de vida útil não é uma garantia, ela é o resultado de um efeito combinado desses insumos, mas também da atenção do artista em armazenar devidamente essa obra, não deixá-la jogada em qualquer lugar, não deixá-la exposta a fatores externos, enfim. é uma situação coletiva. Pô, tem uma outra pergunta, posso? Claro. O que eu fiquei em dúvida é assim, então, papéis neutros, eles não necessariamente são livres de OBA? Sim. Às vezes, eles têm OBA, os papéis neutros. e também vale citar que se você compra um tanto de papéis fine art em alguma fornecedora, tem isso tudo discriminado na capa mesmo da caixa. Diz que existem OBAs, mas a quantidade é ínfima, é só para trazer um pouco do branco, porque o branco naturalmente encontrado em fibras naturais, ele é muito raro. Eu vou citar aqui dos tipos de papéis, a gente vai ver um que tem um ponto de branco que não é nem branco em si, ele é neutro. Então, não é algo a se preocupar quando algum papel possui algum tipo de alvejante, não que a obra vá se alterar muito. Na verdade, eu acho que ela não deve se alterar se é um papel fine art, mas quando ela não recebe essa categorização, quando você está imprimindo uma obra por imprimir em algum papel que você tem em mãos, porque, enfim, fine art, ele exige um pouco de dinheiro, ele é um pouco caro, presta atenção. quanto a isso, se ele recebe esses agentes branqueadores no miolo do papel. É uma coisa a se atentar. Tá, beleza. Outra coisa que eu acho que, de repente, é uma dúvida minha, pode ser uma dúvida de outras pessoas também, eu sei que você está falando sobre fotografia, pode ser que você não saiba, não tenho certeza disso, mas só para aproveitar, caso você saiba, se você comprar um papel fine art e você aplicar a tinta nele ou outros tipos de materiais que você passa à mão e não uma fotografia, essas mesmas regras valem ou aí você já não sabe? Essas mesmas regras valem, Ana. como a gente fala da fotografia por ser uma variedade de cores já setadas e aplicadas em um papel, é de se esperar que essas cores não se alterem. Agora, quando você vai colocando, digamos, sei lá, você pinta uma aquarela nesse papel, já é uma outra substância também, já não é. De novo, a gente volta naquele princípio, já não são tintas pigmentadas com uma porcentagem extremamente alta de pigmento, ela não recebe essa cobertura que vem do toner da plotter, ou seja, ela não recebe essa cobertura específica da impressora, então são outras variáveis. Acredito eu que por conta de ser fine art, essas alterações elas não existem, ou se vão existir, elas vão existir com muito tempo, mas eu acho que a preocupação é a mesma, tanto para fotografia quanto outras linguagens, outras técnicas. Beleza, obrigado. Imagina. Está dando para ouvir certinho? Está super bom. Para mim está super bom. Ótimo. Vamos lá. Tipos de papéis. Mesmo para aqueles que não conhecem muito o que é o universo fine art, quando a gente fala de impressão fine art, quando conhece alguma coisa, geralmente a pessoa sabe que é sobre o papel. E como é o insumo final, ou seja, é aquele que vai parar na mão do artista, para se chegar ali é muitas vezes necessário que o artista tenha tido algum tipo de contato com os papéis. Quando, num ateliê, o printmaker ou o impressor, os dois nomes são válidos, viu gente? Vocês vão encontrar tanto o printmaker quanto o impressor. O impressor costuma mostrar um portfólio com os papéis que a casa trabalha. E aí, nesse sistema quase de cartão de visita, entre aspas, a gente aprende uma coisa ou outra com a experiência. E muito desse conhecimento prévio tem a ver com o que o artista quer transmitir na obra dele para o papel. Veja bem, a escolha do papel está bem relacionada ao tipo de obra que o artista deseja imprimir. E existem inúmeros tipos de papéis que podem deixar qualquer artista um pouco intimidado ou meio perdido na hora de escolher o formato para a impressão. Existem alguns direcionamentos que são claramente mais fáceis e outros não dão muito caminho para a ação. Eu vou dar dois exemplos aqui para vocês. Por exemplo, digamos que eu trabalhe com grafite, eu trabalho com arte urbana. Na minha produção eu uso muito caneta pósca, spray, e digamos que eu queria imprimir alguns múltiplos de uma tag, de uma arte, enfim, que eu fiz em algum lugar há algum tempo. Eu não tinha um destino muito claro para essa obra, então eu quero transformar ela em uma série numerada, em fine art. Nesse caso, eu posso tanto optar por um papel com um acabamento mais brilhante ou perolado, que vai conversar com o tipo de tinta que eu uso na minha produção, é uma tinta mais acrílica, então ela é brilhante, na impressão vai ficar legal. Como eu também posso ir para uma outra direção, bem diferente. Posso imprimir em um papel com um acabamento mais fosco. Existe uma flexibilidade que é dada muito por conta da linguagem que eu uso. Ela possibilita essa escolha sem complicar muito o resultado final. Aí, digamos que eu trabalhe em outro exemplo. Eu trabalho com xilogravura, onde o resultado das minhas obras é sempre o mesmo. É aquele acabamento bicolor, claro e escuro, duas tintas, uma escura e uma clara, ou só uma escura sobre o papel. E eu quero transmitir exatamente esse sentimento para uma série de gravura que eu estou querendo transformar em um mini projeto. se você quer consistência com aquilo que você trabalha, é lógico que a impressão deve ser uma extensão da linguagem que você já veio construindo até então na tua vida. Então, é quase certo que se você quer fazer uma cópia de xilogravura, você deve trabalhar com papel fosco, de preferência um papel texturizado para imitar uma obra que resulta de uma gravura e de maneira a parecer que aquela obra de fato veio do seu estúdio, ou seja, que você produziu o começo, o meio e o fim dela. Esses são, enfim, dois exemplos de como um artista pode dirigir o resultado do seu trabalho, seja experimentando um pouco mais ou se mantendo fiel ao que ele já vem fazendo. De novo, nada disso é regra, isso tudo é direcionamento de trabalho. O artista tem a total liberdade de agir e escolher o papel ideal para a sua obra, mas aqui se percebe a importância do papel no diálogo do Fine Art. A gente ouve, às vezes, os artistas falando que tem um trabalho de fotografia e quis vender uma tiragem de dez exemplares. foram todas em papel Matt Fiber. Ou eu participei de uma exposição coletiva, então duas gravuras que uma curadora viu e ela gostou, então eu fiz as duas em papel William Turner. Geralmente é assim, quando você tem um sucesso numa impressão, você tende a lembrar o nome daquele único papel por um tempo, seja para repetir a experiência futuramente no mesmo ateliê de impressão ou em outro ateliê, ou para você agregar isso ao rol de linguagens e de técnicas da sua produção, ou seja, algo que você já usa. Você acaba lembrando do nome do papel da mesma forma que ele sabe sobre outra ferramenta de trabalho. Se você sabe que você trabalha com tinta acrílica e você gosta de uma marca X, você também vai lembrar do nome do papel X que você já utilizou. Isso fica muito com o artista. e existem algumas dezenas de opções de papéis utilizadas na impressão para inálogos disponíveis no mercado. Como é que a gente diferencia? Como é que a gente escolhe algum? Tem algumas categorias que ajudam a gente a se localizar um pouquinho. A gente começa pela composição. De longe, o maior indicativo de um papel é a composição, ou seja, o que vai no mosto do papel. Quando eu falo mosto, é miolo, é a substância do papel. O papel Fine Art é conhecidamente chamado de papel de algodão. Ele é vulgarmente chamado de papel de algodão, mas esse termo é errado, por conta do algodão ser um dentre os vários substratos que são utilizados para se fazer um papel Fine Art. Ele pode ser puro ou ele pode ser um blend de dois a mais substratos. Um papel composto por blend, na verdade, ele não é sinônimo de uma qualidade inferior por conta de um papel puro. Tem quem acredite que ser um papel que é 100% algum material seja melhor, sei lá, 100% algodão. Porque se o mesmo recebe as certificações museológicas, se ele passou como papel Fine Art, ele atende os quesitos de qualidade necessária, então ele também é bom. O blend, ele é necessário às vezes. Misturar as substâncias, misturar fibras, às vezes é importante para trazer o papel, para trazer no papel algumas características que ele não alcançaria sozinho se ele fosse composto de um único material. Dando um exemplo rápido aqui, alguns papéis são feitos de fibras que depois que elas são processadas, elas resultam num material que é muito cru, é muito áspero, não é nada flexível. Então não é ideal para um alcance de tons de impressão na superfície, ainda que esse material ele seja Fine Art. Mas quando a gente adiciona uma segunda fibra que consegue compensar esses pontos, a gente traz mais qualidade para o papel. O papel se torna mais flexível, fibras que antes não eram tão claras agora alcançam um tom mais neutro e por aí vai. Lembra um pouco aquela regra do OBA que a gente falou, Ana, que apenas um pouco de uma substância já é o ideal, quando ela vem servindo como reforço às características do papel, sem tomar uma grande porcentagem desse ou sem alterar demais o que te atraiu para esse papel em primeira instância. E eu vou falar sobre esse ponto também daqui a pouco, vou passar rapidamente. O segundo é textura. Textura é o descanso das fibras, é o achatamento das fibras na superfície do papel, como elas são acomodadas. Existem papéis texturizados, quando existe um pequeno padrão irregular na superfície, que pode variar desde uns pontinhos separados até umas ranhuras bem fundas, ou papel liso, quando não tem textura nenhuma. E quando a gente pergunta sobre textura, a gente quer saber também sobre detalhamento da imagem, ou seja, qual nítida vai ficar uma imagem que eu vou imprimir na superfície desse papel, ou se esse acabamento mais áspero vai interferir em alguma coisa, na nitidez de uma fotografia, por exemplo. e a resposta não é simples. Às vezes interfere, às vezes não. Muito vai do que o artista está em mente é imprimir uma superfície ou liso texturizado. Em vias de regra, o senso comum diz que quanto mais liso, melhor. Se você quer reproduzir uma imagem em uma superfície, quando ela é lisa, você consegue ter sucesso nessa reprodução. E não é bem assim. Tem alguns papéis que eles são preferíveis a outros no que tange a textura. e tudo bem, tudo depende do efeito que você quer alcançar. Em vias de regra funciona assim, se você quer reproduzir uma obra feita em aquarela, é indicado que você escolha um papel com textura semelhante ao papel de aquarela para imprimir essa reprodução. E assim sucessivamente, se você quer imprimir ou reproduzir uma gravura que você gosta, tem papéis que são específicos para gravura e tem papéis finate que são versões finate de um papel de gravura. então é é tudo meio que entregue de bandeja para o artista. É fácil. Não é complicado. E a terceira categoria é a categoria de acabamento que também é chamada por alguns de dispersão de luz. É o acabamento da superfície dele. E junto com a textura esse é o elemento que define qual que é o formato mais ideal para uma obra. A gente fala acabamento que é exatamente como a luz se comporta na superfície do papel. Se ela é absorvida como um papel fosco faria. Se ela é refletida completamente de volta espelhada como um papel brilhante. Ou se ela só espalha reluzindo bem pouco. É um papel que eles chamam de semibrilho o papel perolado. Uma imagem vai se comportar radicalmente diferente em cada um desses formatos. Uma mesma imagem em cada um desses papéis. Às vezes imagens com muita saturação muita vida em tons em contraste. Ela perde impacto em papel fosco. E o contrário também é verdade. Ilustrações que parecem achatadas no computador quando vistas no monitor de um computador por exemplo elas ganham vidas quando são impressas em um papel brilhante. E é por isso que de novo tirar uma prova de impressão nessa etapa do processo é importante para um artista. Isso vai ditar mais ou menos o direcionamento da obra no meio físico mais do que qualquer outro componente. E é exatamente nessa etapa do acabamento que essa escolha se torna decisiva. Uma escolha errada pode mudar completamente o tom de um trabalho e ela pode comprometer todo o impacto que o artista esperava ter com uma obra. Por isso que escolher entre essas categorias ou escolher como o acabamento ou a textura vai influenciar é algo digno de maior importância de maior atenção pelo artista. E na maioria das marcas a gente encontra papéis de alguns tipos de acabamentos já definidos. Brilhante, semibrilho, acetinado e fosco. É sempre um grau decrescente. E a gente também encontra umas variações desse mesmo nome. Por exemplo, papel de brilho brilhante a gente encontra como brilho, glossy, resinado, papel plástico, entre outras. Tem mil e um nomes. gente, tudo bem até aí? Como que eu estou de tempo? Tem mais oito minutos. Oito? Isso, tem muita coisa ainda, Rô? Tem. Mas eu vou passar, eu vou passar, eu fiz uma apresentação um pouco grande, mas eu vou passar para uma parte que eu acredito que o pessoal... tentei dar uma resumida, mas se você quiser passar um pouco, tudo bem, porque a minha oficina ela vai ser bem prática, mas eu não sei se... Vamos aproveitar para perguntar aqui. Alguém trouxe material para a gente fazer junto? porque eu separei imagens para ir fazendo um portfólio e usando para usar a ferramenta e vocês irem acompanhando, mas seria legal que vocês pudessem ir fazendo juntos, junto comigo. Então, quem... Não sei se as pessoas estavam aqui ontem também, eu estou vendo que algumas pessoas estavam ontem e estão aqui hoje de novo, mas ontem eu falei para... Eu pedi, para as pessoas já separarem algumas imagens e tal, porque as pessoas podem ir abrindo suas telas, compartilhando suas telas e a gente pode ir olhando e quanto mais gente estiver fazendo junto, mais tempo a gente vai levar, para ver as imagens de todo mundo e dando opinião, mas eu não sei se as pessoas trouxeram. Então, vou aproveitar agora para perguntar se alguém trouxe imagem para refazer ou começar a fazer o portfólio. Alguém alguém está com imagem por aí? Está tudo no compu, kkkk. Sim, mas você pretende dar uma... Leila, você pretende dar uma... Sim, tá, tá bom. Mais alguém além da Leila? Renata vai tentar. Legal, que bom. Mais alguém? Sim, não se reprimam. Ana, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, então. Como tem essa parte que eu acho que é bacana eu passar, mesmo que seja rapidamente, a gente pode dar esse intervalo para o pessoal e ir organizando o material deles ou quem não tem pode ir correndo atrás nesse intervalo de tempo. e aí entre a minha apresentação e a sua a gente já vê quantas pessoas tem e aí com certeza acho que já vai ter um número mais substancial. O que você acha? Tudo bem, mas eu acho que tem duas pessoas a princípio, então eu acho que tranquilo dar uma passada no seu conteúdo porque não vamos perder o material que você fez. Eu dou uma aceleradinha. O meu não tem tanto conteúdo, é mais prática mesmo. Ah, é legal. Gente, eu vou apresentar então essa parte aqui que eu acredito que casa mais com o tema do nosso talk conjunto. Como que eu imprimo meu portfólio? Que caminho que eu sigo? Uma vez que eu passei um pouco sobre os papéis, como eles são, quais são as categorias que existem? Como que você pode conversar com o impressor para alinhar as suas obras ao papel que você deseja ou pedir a sugestão dele para papéis que levantem um pouco mais a sua obra e venham a casar com a sua produção? Qual caminho que eu sigo? Como é que eu ordeno essas obras? Qual papel que eu uso? Eu não vou entrar muito no mérito do ordenamento. Eu acho que o Dri contemplou isso um pouco ontem. muito bem, mas vale alguns destaques. E eu acho que a Ana também deve entrar em alguns detalhes. Como vocês podem ver aqui, existem duas formas de apresentar um portfólio. Seja por um júri de um edital e sim. Ao contrário do que o pessoal pensa, leituras de portfólio físico acontecem sim. Eu mesmo já participei de algumas. Seja apresentar para colecionadores, enfim, para clientes, caso o seu corpo de trabalho foque em vendas de algum produto, enfim. Os formatos em fólio e os formatos em lâmina. Quando usar cada um deles? Formato em fólio, como diz o nome, esse daqui, ele é literalmente um fotolibro. Significa dizer que a cadência de imagens que é mostrada nele segue um percurso narrativo que é engessado. Ou seja, uma vez que você constrói esse livro, você não altera os formatos e nem a ordem das imagens. Isso é indicado para o artista que geralmente já tem a carreira estabelecida, quando na necessidade de fazer, por exemplo, um catálogo ressonê, que é como se chama aqueles compilados de todas as obras de um artista em vida ou em um determinado intervalo temporal. Nesse caso, a cadência já é temporal, das primeiras obras até as mais recentes, abordando aqui toda uma série de linguagem diferente, se vocês conhecem a área de livros de arte das livrarias, das grandes livrarias, vocês já toparam com uma infinidade de fotolivros. Para artistas com produção mais iniciante, diria até mais incipiente, o formato em livro é vantajoso para mostrar um grupo sucinto e bem específico de trabalho, uma série, um projeto fechado, onde as técnicas, as linguagens sejam todas semelhantes. Justamente por conta da produção, que ela é menor, uma obra que destoa do restante dos trabalhos não vai ser vista como bem-vinda, porque ela tira esse sentimento de coesão que um portfólio pede. E é assim que a gente, e é exatamente aqui que a gente vê o lado mais problemático desse formato em folha. Como ele é formatado, ou seja, ele é fechado, não existe muita mobilidade das imagens que o compõem, então o artista precisa ter muito, repito, muito cuidado na escolha das obras que integram esse conjunto. o que não acontece com o portfólio com formato em lâmina. Como as imagens aqui já são mais independentes, já são soltas, o artista tem total controle de cadência narrativa que ele vai criar ou que ele vai decidir mostrar para o espectador. Ele pode adicionar novas obras, ele pode retirar imagens que não condizem mais com o conjunto da obra, ele pode criar sequências narrativas diferentes das iniciais, caso ele passe pelo júri de uma leitura de portfólio. E detalhe, esse é o formato ideal para artistas que trabalham com fotografia. E esse júri, caso esse júri faça alguma sugestão, por exemplo, uma imagem inicial mais forte ou uma obra na frente da outra, enfim, o artista pode aplicar essas sugestões na hora, dentro da narrativa que ele criou com as obras. Ou, e essa acho que é uma dica de ouro, ele pode criar mais de uma cadência, específica para o edital que ele quer aplicar. Isso também se liga com o que a Amanda disse ontem, de quando você se aplica para um edital, quando você entra em algum salão, de você ficar atento às especificidades desse salão ou desse edital, o que mais chama atenção para os jurados, quais são as regras, quais são os regramentos, as normatizações, e tendo um portfólio em lâmina, isso é mais fácil de acontecer. Você consegue alterar ao bel prazer a ordem das lâminas, de acordo com o edital que você vai prestar, que é muito bom. E detalhes de edição, como é sugerido que você mostre um corpo de trabalho que tenha coesão, imprima a sua série ou seu projeto no mesmo papel, isso é uma dica boa. Tudo no mesmo papel e sobre o mesmo aspecto de corte. Vou dar um exemplo aqui, vamos pegar uma série que eu possa inventar, sei lá, as fotos de uma série malha urbana. Eu imprimi todas as fotos dessa série em papel Honey Mill Photohag, todas em 10 por 15 centímetros, com um passe-patu ou uma margenzinha de 3 centímetros. Tudo igual, tudo selecionado da mesma maneira. ou se você optou por um portfólio Fine Art em formato de lâmina solta, é interessante também você comprar uma folha chamada Glacine. Glacine é um papel bem fino, quase um papel vegetal, que ele vai intercalando essas lâminas e ela evita que um papel risque o outro. A impressão Fine Art é meio chata com questões físicas. Eu acho que a gente, resumindo, a gente pode fazer o seguinte, um case de uma leitura de portfólio, por exemplo. O Festival Valongo ele segue mais ou menos assim, o Fórum Latino-Americano de Fotografia também segue essas regras. No exterior ele acontece mais frequentemente, tem alguns outros editais que fazem essa leitura física, o Foto Espanha, enfim. Eu quero submeter minha série, aquela série que eu comentei, sei lá, Malhas Urbanas, para uma leitura. Você vai selecionar entre 10 e 12 imagens dessa série, imprimir em Fine Art e formatar em uma ordem dentro do portfólio que faça sentido aos avaliadores. Mesmo que você tenha mais imagens, sei lá, você tenha de 30 a 45 imagens nessa série. Quando você vai apresentar para algum júri e você tem a vantagem de ter essas fotos impressas em lâmina, é interessante que se pedem 10 ou se pedem 12, sei lá, se pedem 15 imagens, você consiga construir dentro desse montante montante de imagens. Uma sequência que faça sentido, não só faça sentido para você, como para algum espectador leigo que possa vir avaliar, quanto a um avaliador experiente. Uma sequência, quando eu falo cadência, é uma cadência que exista nesse grupo de imagens um começo, um meio e um fim bem definidos. Então, qualquer pessoa que olhar da primeira à última imagem vai passar por essas imagens e vai entender mais ou menos o que se passa ali. Vai entender mais ou menos o que a série quer passar. Em resumo, formato em fólio, as vantagens dele. Como ele é um fotolivro, ele tem um grande apelo visual, ele tem um cuidado maior no preparo, tanto na edição quanto na diagramação. Você consegue mexer na capa, você consegue mexer em alguma interferência gráfica que tenha intercalando as imagens, então ele é mais dinâmico. A desvantagem dele, ele tem um formato engessado, então uma vez escolhida a cadência narrativa das obras, não tem como alterar. E a lâmina, o portfólio em lâmina, a vantagem dele, ele é eficiente, ele pode ser alterado ou então rearranjado pelo artista, conforme ele bem entender. Podem ser adicionadas novas obras, podem retirar outras, ele cumpre o que se propõe, ele é eficaz. E ele é especialmente vantajoso para leituras físicas de portfólio, isso é importante. E desvantagem, igual eu falei, ele também não é tão bonito quanto o fólio. Tirando as imagens que o compõem, não existe um zelo tão grande no preparo dele. Eu acho que vale citar como desvantagem o fato também das lâminas serem mais manuseáveis, então você toca mais o papel, você toca e você, não sei, talvez você pode perder com algum descuido de alguma lâmina ou outra, ou você pode esquecer de colocar uma lâmina adicional, enfim. E no formato de livro, não existe esse perigo. Eu posso mergulhar em vários outros detalhes a respeito dessas duas entregas de portfólio, mas eu vou encerrar por aqui e vou deixar a Ana complementar com a apresentação dela ou dar um intervalo para vocês também. Que a apresentação, ela já era um pouco mais longa, mas caso existem mais dúvidas, existam mais dúvidas da parte de vocês, gente, pode me chamar, pode falar comigo, eu entendo um tanto sobre essa preparação de portfólio, entendo um pouco sobre impressão e é isso. Rô, só fazer uma pergunta, você passou aí por algumas imagens, eu fiquei um pouco curiosa, só passa para eu dar uma olhadinha, que você tinha preparado outras lâminas, né, da sua apresentação. Sim. Você quer que eu pare em alguma? Nossa, tanta coisa. Poxa que... Ah, eu ia tomar um bom tempo e é uma coisa que eu acho que é bacana que você já trouxe, assim, quando a gente fala de impressão fine art, a gente fala de papel, a gente fala do físico e é um tanto quanto, é quase um pecado, quando a gente faz uma apresentação sobre papel fine art sem com que os espectadores consigam manusear os papéis, sem que eles consigam observar as texturas de perto, não prestar muita atenção no acabamento físico, a gente sabe que o contexto também não permite, mas se perde bastante nesse tipo de apresentação. Então, eu não sei, eu posso talvez pensar em uma apresentação física quando isso ficar mais possível de acontecer, enfim, estou completamente aberto a isso. também uma coisa que eu fiquei pensando, assim, eu gostei muito, né, do que a gente, que é a primeira vez, né, que a gente prepara esse conteúdo dessa forma, né, e eu acho que, de repente, até um formato que a gente pode explorar mais, então, de repente, quem sabe a gente faz uma continuação, né, uma parte dois, se, dependendo de como a gente vê, né, o resultado disso, como que a gente tiver aí a resposta das pessoas, porque eu acho que cada uma, né, cada uma dessas coisas podiam ser mais aprofundadas, e, então, né, quem sabe a gente continua aí. Quem sabe? Eu estou aberto, tá bom. Tá bom. Então, tá bom. Gente, é isso. Obrigado. E, Ana, você tem a palavra agora. Tá bom. Não, vamos dar aí dez minutinhos para as pessoas darem uma descansada, uma respirada, tomar uma água, sei lá. E, quem quiser também dar uma organizada aí nas suas pastas e textos de imagens, e aí a gente a gente volta, tá? a gente volta às oito e quarenta e sete. Já, gente. tchau. 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 Obrigado.